Onde Andará Há tanto tempo que eu dela nada sei Tanta saudade que há no meu coração Eu dava tudo pra saber se hoje tem Alguém com ela Pois se soubesse já podia dizer À minha alma pra esquecer ou sonhar Assustou louco não sei o que fazer Sem saber dela Então vem Nem me saiba dizer Venha ter comigo Até pago por isso Preciso de saber Onde Andará A mulher que eu perdi Será que já conheço E se esqueceu de mim Onde Andará O meu melhor amor Há alguém que souber dela Diga-me por favor Há tantos anos que eu ando por aí Cruzando estradas noite e dia a olhar Pra ver se vejo quem eu nunca esqueci A minha estrela Se a encontrasse já podia parar Ou então seguir se ela dissesse não Desta maneira não posso descansar Sem saber dela Sem saber dela Se ao ver Quem me saiba dizer Que vem a ter comigo Até pago por isso Preciso de saber Onde Andará A mulher que eu perdi Será que já conheço E se esqueceu de mim Onde Andará O meu melhor amor Há tantos anos que eu ando por aí Diga-me por favor Onde Andará A mulher que eu perdi Será que já tem outro E se esqueceu de mim Onde Andará O meu melhor amor Há tantos anos que eu ando por aí Diga-me por favor A mulher que eu ando por aí 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 A mulher que eu ando por aí